Olá, hoje nós vamos aprender a calcular porcentagens e juros. Todo cidadão precisa utilizar a matemática para tomar decisões conscientes em relação ao seu dinheiro. Vemos nos jornais e revistas de economia inúmeros gráficos, tabelas, índices e cotações. Então precisamos estar preparados para interpretar essas informações e fazer cálculos matemáticos para tomar decisões conscientes. A parte da matemática que trata das operações do comércio e mercado financeiro é a matemática comercial e financeira. Euclides, mostra para a gente. Desemprego cai 2%, produção industrial aumentou 2,5% no último trimestre, taxa de juros selic cai 0,5%. Nossa, quanta informação com porcentagem, hein? O que será que tudo isso quer dizer? Eu não sei exatamente, mas isso me lembrou que eu tenho que dar uma olhadinha no meu extrato bancário. Deixa eu ver... Cheque descontado de 135 reais. Hum, isso aqui é o conserto do carro do mês passado. 85 reais de mercado que eu lembro... Saldo que é bom, mano. O que é isso aqui? Nossa, tudo isso de juros? Juros de cheque especial, ih! Logo agora que eu queria comprar uma TV 29 polegadas... É, o jeito vai ser procurar alguma oferta nos classificados desse jornal. Vamos lá? Vamos ver aqui... Não é essa... Paco, paco, paco... Classificado... Aqui... Hum... TV 29 polegadas à vista. Você tem desconto de 5%. Ou o preço do anúncio com prazo de 30 dias. Quer dizer que se eu pagar à vista, eu pago 5% a menos? Ou então, eu vou pagar o mesmo preço, só que daqui a 30 dias? Hum... Será que nesse caso, vale a pena pagar à vista? Hum? Para responder a dúvida do Euclides, vamos aprender porcentagem. Veja essa manchete de jornal. Desemprego atinge 20% da população. Na manchete, 20% de desempregados, significa que de cada 100 indivíduos da população, 20 estão desempregados. Assim, se temos uma cidade com 5 mil habitantes e 20% estão desempregados, temos. Número de desempregados é igual a 20% de 5 mil, que seria igual a 20 sobre 100, vezes 5 mil, que resulta em 100 mil sobre 100, que dá um total de mil habitantes. Fácil, não é? Vamos ver outro exemplo. Euclides, mostra pra gente um exemplo de como o cálculo de porcentagem é usado. Eu estou aqui nessa grande empresa para conversar com o gerente. Olá, tudo bem? Tudo bem, Euclides? Tudo bem. Quantos funcionários trabalham aqui nessa empresa? Bem, no total, atualmente, 5.500 funcionários. 5.500. E quantos deles têm filhos? Aproximadamente 35% deles têm filhos. 35% de 5.500 são exatamente quantos funcionários? Não? Você sabe como calcular? Professor, você pode nos dar uma ajudinha? Claro, Euclides. Vamos lá, então. 35% de 5.500 é igual a 35 dividido por 100, vezes 5.500, que resulta em 1.925. Ou seja, essa empresa tem 1.925 funcionários que têm filhos. É muito comum encontrarmos porcentagens e notícias. Veja mais alguns exemplos. 50% é quanto um trabalhador que tenha concluído o ensino médio, antigo segundo grau, ganha mais que um que parou de estudar no ensino fundamental, primeiro grau. 30,5% de 298 leitores da revista Superinteressante responderam, em uma pesquisa, que gostariam de viver de 81 a 110 anos, enquanto 1% gostaria de viver mais de 200 anos. 52% de 33.523 brasileiros pesquisados no país apresentavam alguma doença nos pés e nem sabiam. 90% é o risco que corre de ser um adulto obeso uma criança de 5 anos obesa, filha de pais obesos. Vamos ver agora a porcentagem como taxa. Usamos muito a porcentagem como taxa nos cálculos financeiros. Isso permite que seja feito um cálculo direto, de acréscimos e descontos sobre um certo valor. Vamos fazer um exemplo. Um assalariado ganha um salário bruto de R$ 3.200. Descontando imposto de renda, contribuições previdenciárias e outras deduções, temos um total de desconto de 40%. Qual é o valor do salário líquido, que é o salário bruto com as deduções? Salário líquido é igual ao salário bruto menos as deduções. Salário líquido é igual a 100% de R$ 3.200 menos 40% de R$ 3.200. O salário líquido é igual a 60% de R$ 3.200. Ou seja, salário líquido é igual a 60% de R$ 3.200, do onde salário líquido é igual a 60 sobre 100 vezes R$ 3.200. Logo, o salário líquido é igual a 0,60 vezes R$ 3.200, que resulta em 1920. Note que o fator de diminuição é 0,6. Usando taxas, bastaria calcular assim. Salário líquido é igual a 100 menos 40 dividido por 100 vezes R$ 3.200. Salário líquido é igual a 60 dividido por 100 vezes R$ 3.200. Salário líquido é igual a 0,6 vezes R$ 3.200, que é igual a R$ 1.920. O salário líquido é de R$ 1.920. Euclides, mostra mais um exemplo pra gente. Um exemplo? Eu tenho um bem aqui na minha mão. Analisando o meu demonstrativo bancário, descobri que acabei gastando mais do que eu podia e ainda fiquei devendo R$ 450 no cartão de crédito. Se eu tivesse me lembrado da matemática antes de comprar, o juro mensal é de 11%. Nem sei quanto que eu vou estar devendo no final do mês. Deixa eu calcular isso então. O total de dívida, também chamado de montante, é o capital, R$ 450, mais o juro, 11% de R$ 450. O montante é calculado pela fórmula. Montante é igual ao capital, mais o juro. M igual a C, mais J. Assim, o montante fica. M igual a 100% de R$ 450, mais 11% de R$ 450. M igual a 111% de R$ 450. 111% é o mesmo que 111 divididos por 100, que é igual a 1.11. M igual a 111 sobre 100, vezes R$ 450. M é igual a 1,11, que é o fator de aumento, vezes R$ 450, resultando R$ 499,50. Isso quer dizer que em 30 dias a minha dívida será de R$ 499,50. Puxa, vou ter que economizar muito e pensar duas vezes para evitar comprar as coisas por impulso. Os juros são muito altos. É. Agora que vocês já viram como calcular porcentagem e taxas, vou mostrar como fazer os cálculos rapidamente, mais rápido que o impulso de comprar. Quando vou calcular um acréscimo de 25% sobre um valor, multiplique por 1,25. Para um desconto de 10%, multiplique por 0,9. Acréscimo de 3,5% sobre um determinado valor, multiplique por 1,035. Desconto de 2% sobre um valor, multiplique por 1,98. Agora vamos ver isso matematicamente. Se um valor V sofre um aumento percentual de uma taxa I, o novo valor é dado por N é igual a V mais I vezes V, que é igual a V vezes 1 mais I, em que 1 mais I é o fator de aumento. Da mesma maneira, se um valor V sofre uma diminuição percentual de uma taxa I, o novo valor N é dado por N igual a V menos I vezes V, que seria igual a V vezes 1 menos I, onde 1 menos I é o fator de diminuição. Quer ver como fazer isso com uma calculadora? Por exemplo, vamos calcular quanto é 27% de 1.300. 27% de 1.300 é igual a 27 sobre 100 vezes 1.300, que seria igual a 0,27 vezes 1.300, que resulta em 351. Agora com a calculadora. Tec 0,27 vezes 1.300. Isso vai ser igual a 351. E quanto é 3,7% de 8.500? Vamos calcular? 3,7% de 8.500 é igual a 3,7 sobre 100 vezes 8.500, que é igual a 0,037 vezes 8.500, que é igual a 314,5. Na calculadora, tecla 0,037 vezes 8.500. Isso dá um total de 314,5. Quero ver mais um outro exemplo? Euclides, mostra pra gente como podemos usar esse conhecimento no dia a dia. Deixa comigo, professor. Olha só. Eu acabei de escutar na rádio que o rendimento da poupança esse mês foi de 0,71%. Eu tenho aplicado R$ 250 na caderneta de poupança. Ter um dinheiro aplicado é sempre uma garantia, não é mesmo? Bom, eu vou descobrir quanto eu tenho agora. Para calcular isso, vou usar a seguinte fórmula. O novo valor é igual ao valor antigo multiplicado pela taxa mais 1. Ou seja, N é igual a V multiplicando 1 mais I. Então, agora é só substituirmos os dados. N é igual a 250 vezes 1 mais 0,71%, que é o mesmo que 0,71 sobre 100. N, então, é igual a 250 vezes 1 mais 0,0071. Lembrando que 1,0071 é o fator de aumento. Temos agora N é igual a 250 vezes 1 mais 0,0071. Então, o novo valor é igual a 250 vezes 1,0071, que dá 251,78. O meu saldo atual é de R$ 251,78. Mas eu sei um jeito mais fácil de fazer isso. Usando a calculadora. É só teclar. 250, depois o sinal de multiplicação. E aí, 1,0071. R$ 251,78. É impressionante como a matemática está em várias partes da nossa vida. Boa, Euclides! Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Uma televisão custa R$ 1.100. Se eu pagar à vista, ganho um desconto de 8,5%. Vamos calcular quanto custa a TV à vista. Primeiro, é preciso calcular o fator de aumento. Como é um desconto, faço uma subtração. 1 menos 0,085, que é igual a 0,915. Então, eu multiplico o preço, R$ 1.100,00, por 0,915. Isso dá R$ 1.006,50, que é o preço do televisor à vista. Um bom desconto. E você pode fazer esses cálculos sempre que for comprar alguma coisa. Agora que você já entendeu como calcular as porcentagens, vamos falar sobre juros. Juro é a remuneração que se paga por um capital emprestado por um certo período de tempo. Vamos começar com um juros simples. Por exemplo, o Sr. José precisa de um empréstimo. Ele foi uma financeira e obteve R$ 500,00 a ser pago dentro de um ano, com taxa de 20% ao ano. Quanto o Sr. José pagará de volta à financeira? Quando fazemos um empréstimo bancário, pagamos juros. No caso do Sr. José, ele terá que pagar ao banco o valor do capital emprestado, R$ 500,00, mais o juro, que vamos calcular assim. Juros igual a 500 vezes 20% vezes 1. Juros igual a 500 vezes 20 sobre 100 vezes 1. Juros igual a 500 vezes 0,20 vezes 1, que dá um total de R$ 100,00. Assim, o Sr. José pagará um total de R$ 500,00, que é o capital emprestado, mais R$ 100,00, que é o total de juros acumulado durante o período. Isso dá um total de R$ 600,00. O cálculo do juro pode ser generalizado. J igual a C vezes I vezes N, onde J é o juro, C o capital emprestado e a taxa, N o número de períodos. O juro obtido a partir da fórmula acima é o juro simples. Vamos ver um exemplo. Maurício fez uma aplicação de R$ 5.000,00 durante 3 anos. A taxa de juros é de 25% ao ano. Quanto ele recebeu de juros? C, que é o capital aplicado, R$ 5.000,00. I, que é a taxa anual 25%, que é igual a 25 sobre 100, que é igual a 0,25. N, que é o número de períodos, é igual a 3. E J, que é o juro. O rendimento durante o período é o que a gente procura saber. Aplicando a fórmula J igual a C vezes I vezes N, obtemos J igual a 5.000 vezes 0,25 vezes 3. Portanto, obtemos um juro de R$ 3.750,00. Acompanhe outro exemplo. Qual é o montante resgatado de um capital de R$ 8.000,00 aplicado a uma taxa de 5% durante um ano? Aqui precisamos definir o que é montante. Montante é o capital aplicado mais o rendimento. Dessa maneira, montante é igual a capital aplicado mais rendimento. M, que é o montante, é igual a C, que é o capital, mais J, que é o juros. M é igual a C mais C vezes I vezes N. Ou seja, M é igual a C que multiplica 1 mais I vezes N. Voltando ao problema. O capital, C igual a 8.000. A taxa, I igual a 5%, 5 sobre 100, 0,05. N, que é igual a 1 ano, que é igual a 12 meses. Repare que o período e a taxa devem estar sempre na mesma base de tempo. M é igual a 8.000, que multiplica 1 mais 0,05 vezes 12. M é igual a 8.000 vezes 1,6, que é igual a 12.800. Ou seja, o montante é de 12.800 reais. Vamos resolver mais um? Qual capital produz um montante de R$ 88.000,00 a 20% ao ano durante 6 meses? Solução, M igual a 88.000. A taxa, I, igual a 20% ao ano, que é igual a 20 sobre 100, que é igual a 0,20 ao ano. N igual a 6 meses. Ou seja, N igual a meio ano. O capital é o que a gente procura descobrir. Portanto, M igual a C mais C vezes I vezes N. Ou seja, 88.000 é igual a C, que multiplica 1 mais 0,20 vezes meio. 88.000 é igual a C vezes 1 mais 0,10. 88.000 é igual a 1,10 vezes C. C é igual a 88.000 dividido por 1,10. C é igual a 80.000. E agora já podemos responder a pergunta que o Euclides fez no começo da aula. Você acha que é melhor pagar à vista com 5% de desconto ou pagar o preço da etiqueta em 30 dias? O que você acha, Júlio? Olha, economicamente falando, se o desconto é de 5% à vista, vale a pena pagar à vista, se o consumidor tiver o dinheiro, já que uma aplicação dificilmente vai render tanto no mesmo período. Assim, pagar à vista vale a pena para descontos superiores ao rendimento de aplicações, como a poupança, por exemplo. Se o desconto for menor que o dinheiro da poupança, é melhor deixar o dinheiro aplicado e pagar depois de 30 dias, lucrando com o juro. Agora que você já sabe o que é juros simples, vamos ver o que é juros compostos. Quando fazemos uma aplicação em cadeneta de poupança, por exemplo, os rendimentos do período de um mês são incorporados ao capital. Acompanhe os montantes, saldos, de um capital de R$ 1.000,00 a taxa de 5% ao mês, durante 3 meses. Início do primeiro mês, temos um capital inicial de R$ 1.000,00, ao final do primeiro mês, um rendimento de R$ 50,00 e um montante de R$ 1.050,00. Início do segundo mês, temos um capital inicial de R$ 1.050,00, ao final do segundo mês, um rendimento de R$ 52,50,00 e um montante de R$ 1.102,50. Início do terceiro mês, capital inicial R$ 1.102,50, ao final do terceiro mês, rendimento de R$ 55,12,00 e um montante de R$ 1.157,62. Juro composto é aquele que no fim de cada período é aplicado ao capital anterior. Por exemplo, se as cadernetas de poupança pagam um rendimento de 0,65% ao mês, vamos calcular usando uma calculadora quanto rende um capital de R$ 500,00 ao final de três meses. Primeiro mês, C igual a R$ 500,00. I igual a 0,65%, que é igual a 0,65 sobre 100, que é igual a 0,0065 ao mês. N igual a 1 mês. Aplicando a fórmula M igual a C vezes 1 mais N vezes I, obtemos M igual a 500 vezes 1 mais 0,0065 vezes 1. Portanto, M igual a 500 vezes 1,0065, onde M igual a 503 reais e 25 centavos. Segundo mês, C igual a 503,25. I igual a 0,0065 ao mês. N igual a 1 mês. Aplicando a fórmula M igual a C vezes 1 mais N vezes I, obtemos M igual a 503,25 vezes 1 mais 0,0065 vezes 1. Portanto, M igual a 503,25 vezes 1,0065, onde M igual a 506 reais e 52 centavos. Terceiro mês, C igual a 506,52. I igual a 0,0065 ao mês. N igual a 1 mês. Novamente, aplicando a fórmula M igual a C vezes 1 mais N vezes I, obtemos M igual a 506,52 vezes 1 mais 0,0065 vezes 1. Portanto, M igual a 506 vezes 1,0065, onde M igual a 509 reais e 81 centavos. Logo, o capital rende 509 reais e 81 centavos menos 500 reais, que é igual a 9 reais e 81 centavos. Júlio, tem mais um exemplo pra gente aí? Tenho sim, Lúcio. Um capital de 20 mil reais foi aplicado a juros compostos de 2% ao mês. Quanto rende ao final de 3 meses? Pegue sua calculadora e acompanhe. Primeiro mês, C igual a 20 mil, I igual a 2%, que é igual a 2 sobre 100, que é igual a 0,02 ao mês. N igual a 1 mês. Aplicando a fórmula, M é igual a C que multiplica 1 mais N vezes I, que é igual a 20 mil, que multiplica 1 mais 1 vezes 0,02, que é igual a 20 mil, vezes 1,02, que resulta em 20 mil e 400. Segundo mês, C igual a 20 mil e 400, I igual a 0,02 ao mês. N é igual a 1 mês. Aplicando a fórmula, M é igual a C que multiplica 1 mais N vezes I, que é igual a 20 mil e 400, que multiplica 1 mais 1 vezes 0,02, que é igual a 20 mil e 400, vezes 1,02, que resulta em 20 mil e 808. Terceiro mês, C é igual a 20 mil e 808, I é igual a 0,02 ao mês, N é igual a 1 mês. Aplicando a fórmula, M é igual a C que multiplica 1 mais N vezes I, que é igual a 20 mil e 808, que multiplica 1 mais 1 vezes 0,02, que é igual a 20 mil e 808 vezes 1,02, que resulta em 21 mil e 224 reais e 16 centavos. Logo, o capital rende 21 mil e 224 reais e 16 centavos, menos 20 mil reais, que é igual a 1.224 reais e 16 centavos. Bons estudos. Até. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.